Isso, a flexão do quadril, extensão do quadril, ótimo. Os pés levemente abduzidos, rotacionados para fora. Ótimo, trabalha na porção glútea, posteriores também, mas mais glúteo. Aê! Aqui é o glúteo que tem que contrair para o tronco levantar, para fazer a extensão. Isso, a extensão do quadril, não flexão da coluna. Ótimo! Sobe até a linha A, contrair o glúteo. Isso! Sobe até a linha A.